Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência a nossa série de vídeos tutoriais sobre os equipamentos da marca Brasil Tech. Hoje eu vou conversar com vocês a respeito de um assunto que acaba gerando muita dificuldade, muitas dúvidas por parte de diversos profissionais do segmento elétrico. Há alguns dias atrás eu fiz um vídeo falando sobre as chaves de transferência entre gerador e concessionária. Se você entrar no site da Brasil Tech hoje, você vai notar que tem disponível modelos de 3 e modelos de 4 polos. Qual que é a diferença principal entre elas? Normalmente o modelo de 3 polos o pessoal utiliza para seccionar as 3 fases, tanto de gerador quanto de concessionária. O modelo de 4 polos o pessoal costuma utilizar para fazer a manobra das 3 fases mais o neutro, tanto de gerador quanto concessionária. Ou seja, o pessoal secciona o neutro no modelo 4 polos. Até em cima da chave, em um dos terminais, em um dos polos, tem um N simbolizando realmente o neutro. Certo? Vamos lá então. No Brasil existe uma norma chamada NBR 5410, que diz que você não pode seccionar o neutro. Você não pode interromper o neutro de uma instalação. Por que motivo? É isso que eu vou explicar para vocês aqui neste vídeo. Lá na sua rua, na rua da sua residência, ou lá na sua fábrica normalmente, você tem um transformador. Certo? Neste transformador, você tem uma ligação, uma topologia de ligação física interna neles, que é conhecida como ligação em estrela, que é isto que estou mostrando aqui na minha folha, no meu desenho. Então eu tenho um fechamento em estrela, onde eu tenho as três bobinas do meu transformador, e o centro desta estrela, o centro desta estrela, é o meu neutro, que normalmente está aterrado. Então considera aí na rua, onde você mora, você tem um transformador que está fechado em estrela, o centro dela é o neutro, e por dentro do poste corre um fio que vai até lá na terra. Certo? Aqui no sul, em Santa Catarina, em 95% das instalações, nós temos tensão entre fase, 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 380 volts. Tensão, aqui vou mostrar para vocês, tensão entre fase e neutro, nós temos 220 volts. Certo? Isto quer dizer que, deixa eu só focar aqui um pouquinho melhor, para conseguir mostrar o desenho como um todo. Beleza, isto significa que a tensão, a tensão entre a fase R e a fase T, por exemplo, é 380 volts. E a tensão entre a fase T com o neutro, também é 220 volts. Ou seja, quando eu quero ligar uma televisão, quando eu quero ligar um ar-condicionado, quando eu quero ligar um chuveiro, que é 220, o eletricista pega uma fase, por exemplo, a fase R, e pega o neutro, certo? Onde tira 220 para ligar a sua carga. Então tá, vamos desenhar aqui duas cargas. Imagine que aqui eu tenho uma carga, que eu vou dizer que é o meu chuveiro. Vou botar um C de chuveiro, certo? Aqui entre a fase T e o neutro, eu vou colocar uma segunda carga, que eu vou dizer que é uma televisão, certo? Então eu tenho um chuveiro ligado entre a fase R e N, e tenho uma televisão ligado entre a fase T com o N. Perfeito, pessoal, ambos estão ligados em 220, não há nenhum problema, então vai funcionar perfeitamente. O que vai acontecer, pessoal, se eu vir aqui por algum motivo, numa chave de transferência, por exemplo, e romper, seccionar o neutro, tirar o neutro fora? Veja como fica agora essa topologia da minha carga. Imagine que eu não tenho mais o fio neutro aqui. Então eu tenho duas cargas, eu tenho duas cargas, o meu chuveiro e a minha televisão, ligadas entre fase 380 volts, certo? O que vai acontecer nesta situação? O que, opa, deixa eu posicionar. Aqui, ó. Eu tenho duas cargas, que é o meu chuveiro e a minha televisão, agora ligadas entre a fase R e a fase T, que é 380 volts, porque eu seccionei o neutro. Então o que vai acontecer? Vai acontecer que ambas as cargas em suas extremidades recebem 380 volts. Vai queimar algum equipamento desse? Não sei, porque eu preciso descobrir qual que é a tensão em cima de cada carga dessa, qual que é a tensão em cima do meu chuveiro, e qual vai ser a voltagem em cima da minha televisão agora que eu seccionei o neutro. De que forma que eu vou fazer isso, pessoal? Utilizando a lei de ohms. Como funciona? Como é a lei de ohms? Tensão é R vezes o I. Tensão é a resistência vezes a corrente. Vamos supor, pessoal, que o meu chuveiro, ele tem uma resistência de 100 ohms. Uma resistência elétrica de 100 ohms, que é a impedância elétrica total do chuveiro, a resistência total dele é 100 ohms. E da minha televisão é 10 ohms, a resistência. Certo? Então agora eu preciso saber qual que é a corrente total que circula por ambas as cargas, tanto pelo chuveiro quanto pela minha televisão. Sendo que agora eu não tenho mais o neutro, é correto afirmar que eu vou ter uma circulação de corrente que é igual em ambas as cargas. Então vamos lá, novamente, eu tenho o meu chuveiro com uma resistência de 100 ohms. Eu tenho agora uma televisão com uma resistência de 10 ohms. Certo? Eu preciso saber a corrente total do meu circuito. Sabendo a lei de ohms, aplicando a lei de ohms, eu vou conseguir descobrir. Então é corrente E, tensão dividido pela resistência. Corrente E, qual que é a tensão agora do meu circuito, a tensão em cima de ambas as cargas? 380 volts. Certo? Então é 380 volts dividido pela resistência. Qual que é a resistência total do meu circuito? É a resistência total, é o 100 mais o 10, é 110. Certo, pessoal? Então qual que é a minha corrente total do meu circuito agora? É 380 dividido por 110, que é exatamente 3.45. Certo? Na verdade, não exatamente. Deu uma dízima periódica. Enfim, vamos considerar 3.45, que é a corrente total que circula por ambas as cargas. Ok? Então agora eu preciso saber qual que é a tensão exatamente em cima de cada carga desta aqui. Eu preciso saber qual que é a tensão em cima do chuveiro e qual que é a tensão em cima da minha televisão. Ok? Para saber se vai ter algum problema, se pode queimar ou se não vai queimar esses equipamentos. Perfeito, pessoal? Perfeito, pessoal. Eu sei que a minha tensão entre ambos é 380, mas eu ainda não sei qual que é a tensão sobre cada uma destas cargas. Como que eu vou descobrir? Utilizando a mesma lei de ohmos. Vamos lá. Vamos botar um pouquinho para o lado agora o desenho. Eu quero saber a tensão em cima da minha televisão. Tensão é igual ao R vezes o I. Tensão é igual ao R da minha televisão, a resistência da minha televisão. Eu disse que é 10 ohmos. Então é 10 vezes a corrente que circula pela minha televisão. Eu acabei de descobrir que é 3.45. Certo? Então é correto afirmar que a tensão sobre a minha televisão é de 34,5 volts. Certo? Ela foi fabricada para suportar até 220 volts, para ser ligada em 220 volts. Só que agora eu estou mostrando que ela está recebendo somente 34,5. O que vai acontecer? É muito provável que ela não vai nem ligar. Ela vai ficar apagada. Não vai queimar, mas não vai ligar. Porque ela está esperando. Toda a eletrônica da televisão foi projetada para ela receber 220. E você agora está mandando para ela só 34,5 volts. Certo? Vamos calcular agora a nossa tensão sobre o chuveiro. Certo? Eu utilizo a mesma fórmula, a mesma lei de ohms. Tensão é R vezes I. Tensão. Qual que é a resistência do meu chuveiro? 100 ohms. Qual que é a corrente que circula pelo meu chuveiro? 3,45 amperes. Qual que é a minha tensão sobre o chuveiro? 3,45 volts. Vê se há. Tensão em corrente alternada. Ou seja... Deixa eu posicionar aqui. Ou seja, pessoal. Eu tenho agora, então, uma tensão de 34,5 volts sobre a minha televisão. Que provavelmente não vai nem ligar. Mas eu tenho uma tensão de 3,45 volts sobre o meu chuveiro. Que foi fabricado, foi desenvolvido para receber somente 220 volts. O que vai acontecer nesse caso? Muito provável que o teu chuveiro vai explodir. Ele vai queimar, vai arrebentar a resistência. Porque ele está recebendo uma tensão muito além do que ele foi projetado. Foi projetado para receber 220 volts e você está injetando nele 345 volts. Por que aconteceu isso, pessoal? Porque o nosso neutro foi seccionado. Certo? Então, este é o real motivo pelo qual a NBR 5410 condena o seccionamento do neutro. Então, esse é o real motivo. Então, esse é o real motivo.